O Tribunal de Justiça de Goiás tem um programa que é uma alternativa para mulheres que não têm condições de criar e que podem aí entregar essa criança amparadas pela lei, isso mesmo. A gente conversa agora com a juíza titulada Juizado da Infância e Juventude, a Maria Socorro Afonso Silva, para entender melhor como funciona esse programa. Até mesmo para as pessoas, primeiro, um bom dia para a senhora, é um programa extremamente importante e que evita a morte dessas crianças. Primeiro para a gente entender, qual que é a diferença do abandono e dessa entrega? Essa mãe, ela está amparada pela lei, juíza? Bom dia. Bom dia, Nayana. Um prazer encontrar-me aqui e ter essa oportunidade de divulgar um programa tão importante como este. Bem, a diferença que há entre o abandono e a entrega é uma questão de direcionamento. Enquanto que a entrega legal, o próprio nome diz, é uma entrega que é permitida pela lei, está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que feita ao Juizado da Infância e Juventude, o abandono, como nós vimos, é o ato de expor, de deixar, de largar, de não cuidar. E estando essa criança, esse bebê, sujeito a todas as intempéries. Agora a gente sabe o quanto é difícil para essas mães tomarem uma atitude como essa, monstruosa, mas não é uma decisão fácil de ser tomada. Muitas jovens, muitas mães ainda menores de idade. Como funciona essa entrega para quem está assistindo? Essa mulher, quando ela descobre a gestação indesejada, muitas vezes, ela já pode fazer um contato com o tribunal já para dizer que quer entregar essa criança? Sim, sim. O programa, ele se destina justamente a isso, a conscientizar toda a sociedade, principalmente nós que atuamos na rede, ou seja, as secretarias de saúde, educação, bem-estar social, juizados, Ministério Público, Defensoria, enfim, de que essa mãe, ela tem a oportunidade, se ela não tem esta condição, ou ela não tem o desejo de exercer a maternagem, e são N as causas que levam a essa situação, ela pode fazer essa entrega do seu bebê, ainda quando é gestante manifestando esta vontade. Efetivamente, a entrega, logicamente, só pode ocorrer depois do nascimento, mas desde o início da sua gestação, ela já pode nos procurar, o Juizado da Infância e Juventude, ela será acolhida, atendida pela nossa equipe técnica, e nestas sessões de conversações, de atendimento, essa mãe será orientada, será conscientizada, para que quando o bebê nascer, ela efetivamente faça a entrega, mas de uma forma bem pensada, amadurecida, e não fruto de uma vontade momentânea. Porque o que ocorre, sabe, é que muitas vezes essa mãe pode se arrepender, ela faz a entrega, ou ela manifesta esse desejo, e depois ela se arrepende, e às vezes essa criança só está colocada em um outro lar, substituto, uma família substituta em adoção. Tem um outro cenário também, Juíza, para quem está nos assistindo, acho que isso pode ter acontecido em Santo Antônio, esse caso que a gente mostrou essa semana. Às vezes a mãe não sabe que está grávida, tem esse filho no ato de desespero, abandona. Nesse caso, qual que é a orientação? Ela leva essa criança a algum posto policial, a algum serviço social, enfim, da cidade, às vezes mora no interior do Estado, e aí essas pessoas vão encaminhar até a justiça. Como que funciona esse caminho até a adoção legal? Ok. Bem, logo que essa mãe tem consciência da sua gestação, da sua gravidez, e ela já tem esse desejo, né, pela impossibilidade, que são N as causas de criar esse filho, de cuidar, ela já pode entrar em contato com o juizado da infância. Mas caso esse desejo tenha surgido após ela ter dado à luz, imediatamente ela pode entrar em contato com o juizado da infância, ou com o conselho tutelar, né, ou enfim, buscar fazer de imediato essa entrega, para que nós possamos fazer o encaminhamento dessas crianças para a entidade de acolhimento, e também acolher essa mãe, no sentido de levá-la, ouvi-la, orientá-la, esclarecer sobre todos os efeitos dessa entrega, né, para que nós possamos formalizar através de uma audiência. E é importante lembrar, e essa oportunidade é única, né, para que a gente esclareça, que essa mãe tem direito ao sigilo. Então, desde o momento que ela manifesta na maternidade, operante próprio juizado, ou o conselho tutelar, que ela não pretende, né, cuidar do seu filho, ela pretende fazer a entrega, ela pode já manifestar que ela não quer que busque nenhum familiar, que ela não quer que busque o pai daquela criança, ou o suposto pai, enfim, que ela quer que guarde sigilo quanto a esse nascimento. E nós temos por obrigação de atendê-la, porque está previsto na lei. É o direito do sigilo. Isso é importante, então, ressaltar, Juíza, só para a gente encerrar, vamos reforçar o programa que já atendeu, já salvou, na verdade, né, mais de 16 mil crianças, é isso mesmo? É, na verdade, é o seguinte, esse programa, ele existe em todo o país, né, na maioria dos tribunais do Brasil, há este programa, só que cada um dá um nome, um significado, né, a essa forma de proceder no recebimento do bebê. O que acontece? Nós recebemos, durante o ano passado, fomos buscados por 36 mães, e dessas mães, pelo menos, nós acreditamos, acreditamos, não temos registros, né, que 16 entregaram seus filhos. E essa adoção, ela é feita rapidamente, porque quando essa mãe faz a entrega, realiza audiência, ela assina um termo, essa criança será colocada imediatamente em adoção, logicamente, aguardando os 10 dias, para que ela se arrependa, e será um processo rápido, não é? E esse bebê, ele vai ser colocado, junto a uma família, que está, muitas vezes, há anos, aguardando como pretendente, ali no cadastro, né, que hoje chama Sistema Nacional de Adoção. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações aqui, juíza. É, por nada, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, um ótimo dia, olha só que legal esse programa, né, gente, dá um destino também para essas crianças terem uma oportunidade na vida. Obrigada.